Esse aumento do BRICS, esse bloco, né, liderado pela China, que aí chega o Irã também, que você acabou de citar, e o Brasil tá ali junto, aí tem Venezuela, né, a Argentina, né, e Venezuela também, aqui na América do Sul. Nos BRICS não, né, a Venezuela vai entrar possivelmente, pretende entrar. Isso, seria o segundo passo, né. Inicialmente só a Argentina e... É, inicialmente só a Argentina e o Brasil, da América do Sul. A Venezuela, ela tá negociando pra conseguir investimentos do NDB, que é o banco dos BRICS, que é aquele governado, governado, né, tá no mandato da Dilma e tal. Presidente, sim. Exatamente. É, isso tudo é uma ameaça pros Estados Unidos. Tanto é que teve aquela manifestação lá no Senado, né, o senador Ted Cruz. Ted Cruz. E dizendo que o Estado não tá perdendo a América, porque... E o Brasil é uma ameaça com esses acordos e esse fortalecimento dos BRICS. E tudo isso, quando se pensa no bloco, se a China, o Irã, a Rússia, quando vai juntando todo esse poder nuclear, fica muito forte também. Sim, é, o Irã, ele ainda não tem armas nucleares, né, pelo menos não oficialmente falando. É, exato. É meu suspeito o negócio. A Arébia Saudita, inclusive hoje, ela deu uma declaração, o príncipe saudito Bin Salman, porque a Arébia Saudita até fez um processo de reaproximação com o Irã, mediado pelo chinês, olha, a China crescendo aí geopoliticamente, mas não que a Arébia Saudita e a Irã sejam grandes aliados, né. O príncipe saudita falou, olha, se o Irã tem direito de ter armas nucleares e comprovar que eles têm, a Arébia Saudita também vai ter. Aí, muito possivelmente, o Egito também vai querer ter. Pode começar uma corrida nuclear no Oriente Médio, tá, isso é uma coisa importante. E justamente pelo medo do revide, né, tipo, o Irã ter arma nuclear, coloca a Arébia Saudita em risco. Pô, como eu inimigo tenho ou não tenho, preciso ter também, não para atacar, mas pelo menos para ser uma dissuasão aqui, né. Até esqueci aquela pergunta aí. Não, essa atuação em bloco, né, e o fato do Brasil estar muito alinhado por conta dos blinks com o bloco inimigo dos Estados Unidos, né, e o Brasil aliado dos Estados Unidos. Então, eu acho que o Brasil e a Índia, eles podem se aproveitar desse momento. A Índia é a mesma coisa. A Índia, ela também não foi muito favorável a essa expansão dos blinks, porque claramente os blinks agora, por mais que Rússia e China falem que não, imagina, a gente não é um bloco de oposição a ninguém, a gente é um bloco de união, tá, mas é uma oposição ao G7. O G7 claramente é uma liderança do sul global, uma liderança dos emergentes contra a liderança dos desenvolvidos. Só que Brasil e Índia não tem problemas geopolíticos com o G7. Não tem problemas geopolíticos com os Estados Unidos, com a União Europeia. Tem algumas questões comerciais, mas é meio que natural. Ah, protege aqui, protege ali, mas não que exista uma disputa geopolítica. Então, Brasil e Índia vão fazer de tudo para que seja um bloco meramente econômico, não bloco econômico no sentido de livre circulação de mercadorias, mas um bloco político que discute somente questões econômicas, essa é a ideia, e não que discuta questões geopolíticas e militares. Até porque militarmente falando, Glauber, e acho que pelo menos inicialmente os brinks eles vão ser isso, tá, os brinks eles não vão ser um bloco que discute aspectos militares e geopolíticos, porque tem muita divergência interna agora. A Etiópia tem rivalidade com o Egito, a Arábia Saudita tem rivalidade com o Irã, a China, querendo ou não, tem rivalidade com a Índia, tem rivalidade também com a Rússia, tá um pouco calma porque tem inimigo os Estados Unidos, mas também tem rivalidades. Tem países com armamento nuclear como China, Rússia, Índia, tem países que tem uma postura mais pacífica, como por exemplo o Brasil. A Índia, por exemplo, militarmente, a Índia é maluca, né? Ela é, hoje, o principal importador de armas que a Índia tem é a Rússia. Quem mais vende armas pra Índia é a Rússia. Mas ao mesmo tempo a Índia faz parte de uma aliança militar chamada de Quad com os Estados Unidos. E inclusive falou que vai aumentar o número de fragatas, vai aumentar o número de aspecto militar pra conter os chineses. Eles falaram isso publicamente também essa semana, entende? Então, assim, é difícil que os BRICS consigam se converter pra um bloco militar, pra um bloco geopolítico de fato. Porque, de novo, né, vamos lá, vamos falar sobre questões geopolíticas. Pô, beleza. Defesa de pauta das mulheres. E aí, qual que é a convergência que a Arábia Saudita e Irã vão ter com o Brasil? Nenhuma. Nenhuma, entende? Mesmo com China, com Rússia, entendeu? É muito diferente as pautas. Então, acho que inicialmente os BRICS vão focar só na questão econômica, porque falta uma convergência geopolítica e cultural entre os seus membros. É, e quem acredita que o BRICS é irrelevante, argumenta isso, né? Ele é um bloco econômico, mas não tem como dar nada porque ele tem inimigos históricos juntos e eles nunca vão ser aliados, né, militarmente. Exato. Acho que eles estão se unindo por uma pauta, que é a pauta de reforço do que significa ser um país emergente, do que significa ser um país do sul global. E eu penso, tá, enquanto a gente estiver discutindo somente esses aspectos, eu acho super legal que tem os BRICS. A gente realmente tem que dar mais voz para o Brasil, mais voz para os países africanos, para o Oriente Médio. Acho que é importante isso. São países que têm que participar dos debates econômicos internacionais. só que sabendo separar, né, o que é economia e o que são pautas comportamentais. Não dá para ter nenhum tipo de convergência comportamental, política com o Irã, com a Arábia Saudita, enfim. Tem que manter relações, mas não ter... Por exemplo, geopolítica é o pragmatismo, né? Até trazendo uma questão só para efeito de comparação, uma questão polêmica, né? Última palavra aí sobre essa esquerda e direita. Lembra quando o Lula foi lá e convidou o Maduro para fazer parte aqui da reunião, né? Eu não achei errado. Pô, a Venezuela faz parte do Mercosul. É, faz parte da suspensa, mas faz parte do Mercosul, faz parte da América do Sul. Você não achou errado? Convidar a Venezuela, não. Comunista. É assim, né? É tipo isso, né? Ah, entendi. Mas o que foi errado? Chamar um dia antes e falar, não, democracia é uma coisa relativa, a Venezuela tem que convencer que, na verdade, ela é uma... Isso claramente foi errado, entendeu? Então, se o Brasil... Imagina, o Brasil foi lá, convidou a Venezuela o Nicolás Maduro. Ia ter algumas críticas? Claro que ia. Mas, querendo ou não, a Venezuela tem bastante petróleo, é um país que faz parte do Mercosul, tá suspenso, é um país que tem uma boa relação com outros membros sul-americanos. Politicamente, é claramente uma ditadura, entendeu? Mas, imagina, a gente vai cortar relações com todos os países que não respeitam princípios completamente iguais ao do Brasil? Vamos cortar a relação com a China, então. A China ali faz alguns tipos de perseguição contra muçulmanos uigures, que também não são aceitáveis. E aí, vamos cortar a relação com a China? Os Estados Unidos, por exemplo, interferiram militarmente no Iraque. Vou dar um exemplo aqui. No Iraque, alegando ali ter armas de destruição massa, nunca achou nada. Vamos cortar a relação com os Estados Unidos? Entende? Qual que é exatamente a régua moral que a gente vai utilizar para manter ou não essas relações comerciais? Então, chamar a Venezuela não foi um erro. Erro foi ter feito aquelas declarações sobre a democracia venezuelana. Os BRICS é mais ou menos isso também. Então, o Irã é importante para o Brasil? A Arábia Saudita é importante para o Brasil? Enquanto for econômico, beleza. É, é compreensível. O teu argumento vejo sentido. É, de fato, houve um destaque de necessário, né? Deu um protagonismo para a Venezuela, né? E isso incomodou até os outros países, né? É. E aí mostrou um certo alinhamento, né? Ideológico e tal. E aí, uma democracia relativa. Aí, realmente, padrão que não é esperado, né? São brigas bobas e desnecessárias que foram compradas. O Uruguai fez críticas. O Uruguai do Lacalipó, né? É um governo mais liberal, um governo mais direita. Mas, querendo ou não, por exemplo, o Chile, o Chile é governado pelo Gabriel Boric. Que é o cara mais da esquerda. Fez crítica também. Falei, não, a gente não compactua com isso. A Venezuela não é uma democracia. A gente é um governo de esquerda, mas a gente não compactua com o modelo democrático da Venezuela. Relativo. É, a democracia relativa, né? Da Venezuela. Agora, cara, quando fala do... O Blix é um bloco econômico. Sim, tá. É país emergente, né? Tem toda essa questão que o senhor colocou. Agora, o avanço do bloco econômico também pode ser um bloco naquela ideia de... O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, assim, a depender de quem for o inimigo, se for os Estados Unidos, o Irã é meu inimigo. Mas eu vou estar com ele contra os Estados Unidos. Além da questão econômica, de sanções, se protege mais, faz comércio entre eles. Tu não vê uma evolução também? Depois, tudo bem, é especulação, né? Mas, se você já está ali, num bloco econômico, fortalecido, e aí você tem um outro lado que é um inimigo que tem uma ameaça maior, eu vou com o meu inimigo aqui também, até resolver aquilo lá e depois eu volto ser inimigo dele. Ô, Gabi, só por... O BRICS não é exatamente um bloco econômico, tá? Bloco econômico é tipo o Mercosul, vai. O Mercosul é um bloco econômico porque existe uma livre circulação de mercadorias entre os países membros. Os BRICS, eles são um bloco político que discutem questões econômicas. Mas não tem um livre comércio entre Brasil, China, essas coisas, né? Então, Glauber, mas eu acho que dá pra você fazer essa parceria sem arranjar completamente inimizades. E eu dou o exemplo da Turquia, por exemplo. A Turquia é um país que hoje é membro da OTAN. Tem tudo pra ser rival da Rússia. Todos os acordos, não foram muitos, né? Mas que foram gerados entre Ucrânia e Rússia, foram mediados pela Turquia. O Erdogan, ele falou inclusive essa semana também, ele falou, olha, eu confio tanto no Ocidente quanto eu confio no Oriente. O Erdogan, ele teve eleição na Turquia esse ano. Ele era visto como o candidato do Putin, como o candidato da Rússia. Aí ele foi eleito, ele começou a falar que a Crimeia tem que pertencer à Ucrânia, começou a falar que queria ingressar pra União Europeia. Você falou, o que a Turquia é? Ela é o Ocidente? Ela é o Oriente? Não precisa ser um dos dois, entendeu? E o Brasil pode tomar esse caminho também. Então eu não vejo necessariamente uma participação nos BRICS como uma obrigatoriedade de fazer crítica aos Estados Unidos. Eu acho que a China e a Rússia vão querer levar a todo custo o bloco nesse sentido. Mas Brasil e Índia tem que bater o pé e nas suas declarações oficiais, fazer a questão de demonstrar que eles não são contra o Ocidente. E por que não são mesmo, tá? Sim. E aí a questão dos embargos econômicos, o termo correto, é isso? É, embargos, embargos, sanções. Sanções, isso, me fugiu. O Brasil e esses países que estão se fortalecendo nesse bloco também pensam nisso. Daqui a pouco os Estados Unidos vêm fazer sanção ao Brasil porque acham que deve. Na Amazônia, dos povos originários. Exatamente. E o Lula fez uma declaração nesse sentido, né? Criticando isso, né? Essas sanções americanas. É, ele fez críticas às sanções da Cuba, né? O Brasil estava... O Brasil, ó... O Lula estava em Cuba até dois, três dias atrás aí, participando da cúpula do G77. Criticou o embargo e as sanções à Cuba. E, assim, não falando da questão de Cuba, mas eu acho que nesse ponto está certo mesmo. O Brasil, por exemplo, a gente está pautando uma questão de desdolarização da economia mundial. Eu acho que isso é mais que urgente acontecer. O Brasil não pode ficar dependendo, não só o Brasil, mas qualquer país. Ficar completamente do dólar. Não porque não tenha que usar o dólar. O dólar ainda é a moeda mais importante do mundo. Ela ainda tem que ser utilizada pelo Brasil. É uma moeda das mais seguras do mundo. Mesmo com as besteiras da economia americana. Ainda é uma moeda, pô, que se provou ao longo do tempo. É uma moeda confiável. Só que, por exemplo, hoje a gente pega, por exemplo, a Rússia. Sem falar se a Rússia está certa ou errada. Mas grande parte dos ativos russos, eles estão congelados, eles estão sancionados, porque eles são dolarizados. Se fosse em yuan, se fosse em euro, se fosse em euro talvez também, né? Mas se fosse lá em outras moedas, não estariam congelados. Imagina, e aí vamos pegar, né? Ah, professor, mas não está acontecendo. Vamos especular. Que o Brasil considera que, aliás, os Estados Unidos considera que o Brasil está desmatando muita Amazônia. E aí vai lá, sanciona o Brasil, congela os ativos brasileiros dolarizados. E aí, o que a gente faz? Agora, se a gente só, entre aspas, tem, sei lá, 30%, 40% de reservas em dólar, mas tem outros 20% em yuan, tem outros 20% em euro, tem outros, enfim, porcentagem na moeda comum dos BRICs, isso dá muito mais autonomia para o Brasil. E, aliás, quando você citou o senador Ted Cruz, ele criticou justamente isso, falou olha, o Brasil está falando em desdolarização da economia, o Brasil aceitou dois navios iranianos nos portos do Rio de Janeiro sem fazer críticas a isso, o Brasil não fechou nenhum acordo com os Estados Unidos quando veio aqui, mas fechou mais de 30 acordos com os chineses, entende? E aí, você até falou, e é verdade, o Senado americano, ele nunca tinha feito isso. Pela primeira vez na história, ele convocou o Biden, não foi o Biden, foi um representante dele, mas para dar explicações no Senado por que os Estados Unidos estavam perdendo o Brasil. E, querendo ou não, isso mostra uma preocupação dos Estados Unidos em querer agradar mais o Brasil. Quando a gente foi ver isso na história, quando a gente vai ver, não, realmente, a gente tem que, o que a gente pode fazer pelo Brasil? Vamos fechar algum tipo de parceria, dar algum tipo de benefício? Na prática, o que os americanos sempre quiseram fazer com a gente é fechar a Alca, que é, ó, um monte de produto americano aí no mercado brasileiro, mas produto agrícola não entra. Então, os caras sempre quiseram ferrar com a gente. Agora, eles sabem que existe uma competição pelo Brasil. Então, eles querem oferecer melhores oportunidades, não querem, né? Mas eles são obrigados a oferecerem melhores oportunidades para o Brasil. É, e isso é porque o governo brasileiro subiu o tom e essas viagens do Lula, esses acordos? Porque, assim, quando eu vejo... E aí, eu vejo... Obrigado.